Ao longo de 12 anos de história da Crescimentum, foram mais de 3 mil líderes que passaram conosco e realizaram a avaliação 360. Desses 3 mil líderes, considerando os avaliadores deles, a gente chega num número de mais de 25 mil avaliadores, ou seja, uma percepção de 25 mil pessoas sobre os líderes brasileiros. Dentro desse contexto, eu estou falando de coordenadores, gerentes, diretores, diferentes segmentos de mercado também, público, privado, indústrias, serviços, financeiros. Então, a gente tem em mãos um panorama dos principais pontos fortes e dos principais gaps dos líderes brasileiros. A ideia é elaborar quais são essas características do líder brasileiro junto ao público de treinamento e desenvolvimento, para que eles se preparem, principalmente no que diz respeito aos gaps, e consigam estruturar o planejamento estratégico de sua área, considerando quais são esses gaps. Na palestra, nós vamos aprofundar o porquê isso acontece, onde é que estão as raízes desses gaps dos líderes brasileiros, e principalmente, o que deve ser feito daí em diante, responsabilidade de recursos humanos, para dar conta disso e fazer com que a empresa alavanque resultados, considerando o desenvolvimento dos seus líderes nas suas principais deficiências. e também no fortalecimento daqueles que são os seus principais talentos. Então, a ideia é dar a informação necessária para o profissional de T&D sair mais capacitado e preparado para realmente agregar resultados para o seu negócio.